Do aeroporto mais vazio do mundo, que acabou sendo usado como armazém para armazenar arroz, a um estádio abandonado no coração da floresta amazônica e de um enorme hotel em um dos países menos visitados do mundo, a um projeto científico revolucionário que acabou desperdiçando bilhões de dólares. No vídeo de hoje, trazemos para você algum dos mega projetos mais inúteis do mundo. Número 5. O controverso estádio do Brasil na floresta tropical. O Brasil cediu a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e um para um país tão obcecado pelo esporte foi um grande negócio. No entanto, o país precisava de muitas reformas para estar pronto para o evento principal. No total, o Brasil teve que construir 12 nove estádios de futebol e reformar alguns antigos. Esse enorme megaprojeto custaria ao Brasil um total de 11 bilhões de dólares e apesar do imenso custo, o país estava ansioso para mostrar sua paixão pelo esporte para o mundo inteiro. Mas como em muitos países que cediam a Copa do Mundo, esses megaprojetos enormes não são necessariamente economicamente viáveis a longo prazo. Críticas e consequências econômicas são muitas vezes esquecidas para entregar o melhor show possível para a Copa do Mundo. De muitas maneiras, todo projeto não fazia nenhum sentido econômico, mas o mais óbvio foi a construção da Arena Amazônica em Manaus, que levou quatro anos para ser construída e custou cerca de 250 milhões de dólares. A construção em si não foi uma tarefa fácil. Manaus é a sétima cidade do Brasil, mas está localizada no meio da floresta amazônica. Essa localização remota representa desafios difíceis na movimentação de grandes quantidades de mercadorias. Muitos dos materiais utilizados na construção do estádio foram embarcados de Portugal e navegados pelo rio Amazonas. Toda essa viagem levou três semanas, a construção mais caro, mas os problemas com esse megaprojeto eram muito mais profundos. Depois de todo o esforço e dinheiro investido na construção deste estádio, ele recebeu apenas quatro partidas na Copa do Mundo. A receita gerada por esses poucos jogos obviamente não chegou nem perto dos gastos. Após os quatro jogos da Copa do Mundo, o estádio foi raramente utilizado. Os clubes locais simplesmente não têm torcido o suficiente para encher a arena de 40 mil lugares toda semana. Além disso, muitos moradores não têm condições de pagar os ingressos para assistir a um jogo. Assim, para os clubes locais, os custos de manutenção e aluguel do estádio superam a receita total. O estádio estava em uso novamente para algumas competições, como os Jogos Olímpicos de 2016. Mas assim como na Copa do Mundo de 2014, foi necessário apenas por alguns dias. Desde então, não foi usado para muitos eventos e é apenas um lembrete de como o dinheiro para consumi-lo podia ter mudado a vida de muitos moradores de Manaus. Número 4. Cidades Fantasmas Abandonadas da China A ascensão da China, como uma grande potência econômica no início dos anos 2000, foi acompanhada por um boom milionário. Megaprojetos surgiram em todo o país e suas principais cidades se tornaram o lar de alguns dos arranha-céus mais famosos do mundo. No entanto, nem todos esses projetos foram um sucesso. Na verdade, a China poblou muitas cidades fantasmas que custaram bilhões para serem construídas, mas permaneceram em grandes partes vazias. Para o vídeo de hoje, nós voltamos para a província de Hebei, na China, que abriga um dos projetos, os projetos internacionais de Xiangyong, em um desenvolvimento de 1.800 acres em Xizahuang, que foi apelidado de cidade no centro de uma cidade. Desenvolvido a um custo de 3 bilhões de dólares, o projeto constituiu em duas partes, uma comunidade residencial de alto padrão, maior com apartamentos e parques temáticos, e um centro comercial menor, contendo complexos comerciais e arranha-céus. A localização do projeto é muito conveniente, pois foi construída ao lado de uma parada de trem de alta velocidade, nas suas comunidades das estações de metrô. Este local não é isolado, como alguns dos outros megaprojetos que vamos apresentar nesta série. Então, como esse enorme projeto acabou abandonado com quase sem população, então, como esse enorme projeto acabou abandonado com quase nenhuma população, quando o projeto foi evolucionado pela primeira vez, houve muita hipogração positiva. 700 unidades ambicionais foram vendidas rapidamente, mas em 2014 a construção foi interrompida abruptamente, quando a empresa imobiliária por trás do projeto foi colocada sobre investigação pelas autoridades locais. Em 2017, as acusações de corrupção foram comprovadas e o principal desenvolvedor foi preso. Consequentemente, os preços dos imóveis sofreram uma queda acentuada e a empresa declarou falência. A partir de agora, milhares de proprietários não puderam se mudar porque o projeto foi confiscado pelo governo. O desenvolvimento semiacabado permanece sem uso até hoje e as áreas já desenvolvidas começaram a se deteriorar. Estranhamente, o tráfego pode ser ouvido rugindo pelas ruas do lado de fora do distrito, mas dentro dele pintam a imagem de uma cidade fantasma que é habitada apenas por animais, vadios. Atualmente, o projeto internacional Xiang Yun é mais uma atração turística do que um empreendimento residencial. É frequentemente visitado por blogueiros e youtubers que ficam fascinados por um site tão grande, abandonado e querem contar sua história. Não há indicação oficial de que o projeto será retomado tão cedo e parece que esse melhor projeto de R$ 3 bilhões será visitado apenas por aventureiros. Número 3. O aeroporto mais vazio do mundo em 2009. A nação do insular do Sri Lanka acabou com sua guerra civil mortal. O presidente vitorioso, Marinda Rá Chapakska, imediatamente fez planos para dar ao país um impulso econômico. Na época, Colombo, a maior cidade do país, era a única cidade com aeroporto internacional, mas estava perto de mudar, pois o presidente vislumbrava um segundo polo comercial na região de Rambotota, a 250 quilômetros da antiga capital. Esta região já estava passando por um grande boom de construção e um novo porto marítimo foi construído lá, com a ajuda da China, um parceiro disposto a investir bilhões em projetos de infraestrutura. O próximo grande plano era construir o segundo aeroporto internacional do Sri Lanka, na cilindade pequena de Matala, localizada nos arredores da cidade de Rambotota. Na época, uma agência governamental apresentou um relatório desaconseguindo a construção de um segundo aeroporto internacional em Matala. O relatório concluiu que o dinheiro seria o melhor gasto na ampliação do aeroporto internacional de Colombo. No entanto, o governo ignorou o aviso e ainda seguiu o plano. A construção começou em novembro de 2009. O aeroporto foi concluído em pouco mais de três anos. Recebeu o nome do próprio presidente e foi inaugurado oficialmente para operações aéreas em março de 2013. O custo total do projeto foi de 210 milhões de dólares, dos quais 190 foram operados em Bela China. O aeroporto internacional Matala-Rapsaja é um aeroporto moderno por qualquer padrão. Pode receber até um milhão de passageiros por ano e possui torre de controle de tráfego aéreo de 35 metros de altura. Sua proximidade com as atrações turísticas mais famosas do Sri Lanka o torna um local ideal para muitos viajantes. Portanto, houve algum otimismo quando o aeroporto foi inaugurado, mas as coisas não saíram como o governo esperava. Embora parecesse um projeto razoável no início, as bandeiras vermelhas estavam sempre lá. O mais importante deles é essa localização geográfica. O aeroporto está localizado em uma pequena cidade com população de apenas 20 mil pessoas, um terço das quais vivem abaixo da linha da pobreza. Portanto, a demandada local pelo aeroporto é inexistente. Mesmo estando perto de muitos pontos turísticos, a falta de transporte eficaz o torna menos desejável para os viajantes. Em 2014, o aeroporto foi utilizado por 3 mil voos e atendeu os 50 mil passageiros. Para um porto projetado para atender um milhão de passageiros, o número era muito baixo, mas o pior ainda estava por vir. Devido a baixa demanda, os aviões foram rápidos em cancelar as operações e, em um ano, registravam perda de 18 milhões de dólares por ano. Até a companhia aérea estatal do Sri Lanka parou de operar voos no início de 2015. Após a derrota de Hachapskaza nas eleições, sem demanda e raramente sofregados, animais celulares na proximidade começaram a ser mais numerosos do que as pessoas que usavam o aeroporto. Em uma ocasião, o governo teve que empregar 300 soldados para afugentar os animais celulares do local. Sua enorme área também foi usada como armazenamento de arroz para reduzir as pernas. Matala Hachapakza estava fazendo todas as manchetes erradas e, em 2016, a Forbes o classificou com o aeroporto mais vazio do mundo. Em 2018, o aeroporto foi completamente abandonado quando a Fly Dubai, a única companhia aérea que ainda utilizava em torno de suas operações. Os críticos afirmaram que o projeto não era economicamente viável desde o início, que foi desenvolvido simplesmente porque Rambotota era a região natal do ex-presidente. O ex-presidente Mahinda Hachapskaza foi acusado de empurrar o país ainda mais para a armadilha da dívida da China, especialmente depois que seu projeto portuário também fracassou. O aeroporto tornou-se brevemente operacional durante a pandemia do Covid-19. A medida que a demanda por voos de retorno crescia, seu futuro a longo prazo, no entanto, permanece incerto, sem um plano claro em vigor. Número 2. O maior projeto científico fracassado da América. Começamos a lista de hoje com um dos maiores megaprojetos de física da história. Quando concluído, o Super Conducting Super Corridor no Texas consistiria de um sistema de túmulo circular em torno de Hachapakim, que serviria como um acelerador de partículas mais energéticos do mundo. Os aceleradores de partículas usam campos elétricos para acelerar partículas carregadas a velocidades muito altas. Eles são usados para fins de pesquisa e ajudam cientistas a desenvolver os misteriosos do universo. Os aceleradores de partículas existem desde a década de 30, e até hoje cerca de 30 mil deles foram construídos em todo o mundo. No entanto, nenhum deles chega perto de produzir tanta energia quanto o Super Conducting Super Corridor LIDAL planejado para ser construído no Texas na década de 80. Os cálculos do projeto para o SSC começaram em 1983, e o projeto foi aprovado pelo governo Reagan em 87. O projeto encontrou apoio maciço no Texas devido a sua ampla gama de aplicações e a esperança da supremacia científica. Mas, enquanto os planos para o projeto pareciam promissores, a realidade pintou um quadro diferente. Como se viu, um projeto dessa escala enfrentou um monte de desafios não resolvidos que eventualmente levaram a um ponto em que todo o projeto teve que ser reconsiderado. Mas o que exatamente aconteceu? O maior obstáculo, como acontece com muitos megaprojetos fracassados, foi a superação do orçamento que o SSC acumulou ao longo dos anos. De acordo com as estimativas iniciais, todo o projeto deveria ser concluído com um custo de 4,4 bilhões de dólares. No entanto, a magnitude do projeto impossibilitou a permanência dentro do orçamento alocado. O anel do SSC teria uma circunferência de mais de 87 quilômetros, significando que um túnel dessa propulsão adicionaria um dos túneis mais longos do mundo e circundaria completamente a cidade de Uaxahaki. Isso envolveu a realização de um grande projeto de engenharia civil para escalar milhões e milhões de toneladas de solo. Fora do canteiro de obras, foram levantadas questões sobre a viabilidade do projeto. Muitos políticos e até membros da comunidade científica comentaram que o dinheiro poderia ser o melhor gasto em outro lugar. A nada já estava trabalhando na proposta de Alman Moçar na estação espacial internacional e exigia o máximo de fundos que conseguisse. Em 92, os custos estimados haviam inflado para 9 bilhões de dólares e o caso quanto o projeto estava ficando mais forte. Apenas um ano depois, em 93, as estimativas de custos subiram para 11 bilhões de dólares. Naquela época, 2 bilhões de dólares já haviam sido gastos nos projetos de escavação de um túnel de até 22 quilômetros de sua conferência. Com os custos subindo, o governo finalmente decidiu encerrar oficialmente o Super-Colduring Super-Collider. Como os 22 quilômetros de túnel não estavam em uso, eles foram individualmente preenchidos com água como forma de preservá-los, enquanto os Estados Unidos cancelaram o SSC. Os esforços para construir um collider de partículas de alta energia continuaram na Europa. Em 2008, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear construiu com sucesso o grande collider de Hadrons. Foi concluído a um custo de apenas 5 bilhões de dólares e fica em um túnel de 27 quilômetros perto de Genebra. Enquanto isso, partes do site da SSC, em UFAC, agora são ocupadas por uma empresa de fabricação de produtos químicos. O SSC foi um projeto épico que moldaria os Estados Unidos no campo de Fisca Partículas, mas acabou sendo muito ambicioso na época e acabou custando bilhões de dólares sem nenhum resultado. Número 1. O hotel mais inútil do mundo. Próximo da lista está o prédio desocupado mais alto da conhecida como Torre da Perdição da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não está muito interessada em receber turistas. A regulamentação do Estado de qualquer interação entre os moradores de um país não é uma grande atração turística. No entanto, essa relutância em receber turistas nem sempre existiu. Porque na década de 80, a Coreia do Norte, alimentada por sua rivalidade com a Coreia do Sul, planejava receber milhares de visitantes estrangeiros no hotel mais alto do mundo. A Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, ganhou direitos de celebrar as Olimpíadas de 1988. Além disso, uma empresa estatal sul-coreana acabou de construir o hotel mais alto do mundo em Singapura. Para não ficar atrás, a Coreia do Norte ganhou direitos de hospedagem do Festival Mundial da Juventude em 1989. Um ano depois, o país inaugurou um hotel único em forma de pirâmide na capital Pyongyang, com 330 metros de altura. O Huyugyeong Hotel superaria o hotel construído pela Coreia do Sul para se tornar o hotel mais alto da época. A Coreia do Norte planejava inaugurar o hotel da véspera do festival. No entanto, a reconstrução não pôde ser concluída há tempo devido a problemas de engenharia. Curiosamente, na verdade, não está terminado até hoje. A altura do hotel finalmente chegou ao topo em 1992. No entanto, naquela época, do financiador do projeto, a União Soviética, não existia mais. O apoio financeiro secou e o projeto foi paralisado. Neste ponto, o hotel Huyugyeong era apenas uma estrutura de concreto, cavada sem janelas, ou qualquer tipo de construção além das paredes externas. A construção permaneceu interrompida pelos próximos 16 anos, até que uma empresa egípcia assumiu o projeto. Em 2012, eles instalaram uma fachada de vidro e LEDs no exterior do edifício, por 180 bilhões. Os novos problemas políticos da Coreia do Norte significaram que os esforços renovados também não duraram muito e o prédio foi abandonado novamente. Estima-se que a conclusão do hotel Huyugyeong custará mais de 2 bilhões de dólares, o que representaria cerca de 5% do PIB total da Coreia do Norte. Não há informações oficiais disponíveis sobre o andamento do projeto e, para um país com alta falta de dinheiro como a Coreia do Norte, uma retomada parece muito improvável. Qual a sua opinião sobre esses megaprojetos fracassados? Deixe-nos saber nos pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.